Dia de colher um cacho de banana. Olha, já tá maduro. Tá bem aqui ele. Vamos, menino. Vamos olhar direito aqui. Olha isso. Tá bem aqui. Tá bem madurinho já. Amanhã tá até morrendo já. Deixa eu olhar dela. Vamos cortar. É que o senhor não vê. Tem que olhar. Olha, corte logo. Eu mostrando pra Jamila. Eu já vi um Jamila aqui. Deixa eu ver se encontra. Puxem, puxem. É que o senhor não tá me assistindo mais. Seu... Pode dar outro lugar. Tira, eu vou tirar ela. Tira, eu vou tirar ela.